De um dia pro outro foi que eu amei o bote Como um lobo cinzento na caça após a sangria Vou ficar milionária me entreter contando o cobre Ouro pra mim não é problema, virou cartão de visita E eu também, essa bandida No dia do golpe articulando com as amigas A chave do Santa Fé que foi nosso cupido Eu que tava na minha mão e quis se envolver comigo E a oneteira grita, eu não toque ele de garupa No cor ele dá voz e eu conduzo a folga Faz o boniclade, o foco é fazer milhão O money já foi problema, só que hoje é solução E a oneteira grita, ela não toque eu de garupa No cor eu dou a voz e ela conduz a folga Casal boniclade, o foco é fazer milhão O money já foi problema, só que hoje é solução De um dia pro outro foi que eu amei o bote Como um lobo cinzento na caça após a sangria Vou ficar milionária me entreter contando o cobre Ouro pra mim é problema, virou cartão de visita E eu também, essa bandida No dia do golpe articulando com as amigas A chave do Santa Fé que foi nosso cupido Eu que tava na minha mão e quis se envolver comigo E a oneteira grita, ela não toque eu de garupa No cor ele dá voz e eu conduzo a folga Casal boniclade, o foco é fazer milhão O money já foi problema, só que hoje é solução E a oneteira grita, ela não toque eu de garupa No cor eu dou a voz e ela conduz a folga Casal boniclade, o foco é fazer milhão O money já foi problema, só que hoje é solução DJ Marquinhos, sangue e pão, vai E ae, vim, fã que sai, jogador caro Só lançamento avaliado em milhões Então toma